Boa tarde a todos, eu quero agradecer antes de mais a oportunidade que me dão a EDA, como um dos principais agentes aqui na região das energias renováveis, de expor o que tem vindo a fazer e das suas ideias o que é que está a fazer para o futuro. Eu queria passar um PowerPoint, por isso agradecia que tirassem um pouco a luz aqui do palco e me fossem passando. A nossa visão é, portanto ia passando as, quais são as metas a alcançar em 2020, é a agenda do que vou falar, as energias renováveis nos Açores, o caso da geotermia, parece-me ser muito importante, isto vai ser tratado por uma colega da EDA Renováveis, constrangimento da integração da energia renovável na rede elétrica dos Açores, uma realidade, armazenagem de energia, um problema complexo porque vivemos em ilhas, a regulação da rede, também um problema complexo porque vivemos em ilhas, não estamos no continente em que exporta a energia para a Espanha e recebe a energia de Espanha, as hídricas reversivas em São Miguel e Terceiro, como são casos concretos necessários para o aumento da penetração de renováveis nos Açores, e depois falar brevemente, porque o tempo é pouco, a eletrificação da sociedade açoriana, os casos do acacimento de águas sanitárias e da mobilidade elétrica. O slide seguinte, isso toda a gente conhece, nós temos a obrigação de cortar 20% dos gás com efeito de estufa comparado com 1990, temos a obrigação, isto é em 2020, falta 3 anos e pouco mais, temos que ter um consumo total de energia 20% de renováveis e temos que aumentar a eficiência energética em 20%, mas em 2030 a situação é mais grave, nós temos que reduzir 40% dos gases com efeito de estufa comparados com 1990, temos que ter 27% de renováveis em todo o consumo de energia e temos que aumentar a eficiência para 27%. Olha, isto não é fácil para ser resolvido, é preciso dar passos concretos para que isso aconteça. No longo termo, o que é que acontece? Em 2050, o objetivo da União Europeia é ter um corte de energias renováveis da ordem dos 80% a 95%. Como é que os carros atuais vão conseguir fazer isto, sem ter ou parte híbrida ou de eletricidade. Depois, o seguinte, transformar a Europa numa região altamente eficiente e de energia de baixo carbono, portanto, e de uma economia de baixo carbono. Repare-se bem o que é que disse o G7. Acabar com os combustíveis fósseis no final do século XXI. Como é que podemos fazer isso? Vamos passar então à frente, vamos ver isto mais em pormenor. Posso lá de seguinte. Ora, a energia eólica está a aumentar desta forma. Exponencial. Toda a gente conhece estes números. Seguinte. Os principais países produzem energia eólica. Olha, a China, depois os Estados Unidos, quase o dobro. E posso ver também os países que estão a aumentar mesmo. A Espanha, que tem tido um aumento em 2014, praticamente não aumentou quase nada. O que aconteceu em Espanha. Passar ao slide seguinte, a fotovoltaica. Repare-se, a fotovoltaica, se olharmos para a eólica, ainda está no início da fase exponencial. Vai aumentar muito rapidamente no futuro. Passa a seguinte. Falamos da geotermia, porque é um caso concreto, por isso acabamos de falar um pouco da geotermia. Os Estados Unidos é o principal país. Depois as Filipinas, a Indonésia, o México e tal. Nós nos Açores estamos com 23 megawatts, ou 21 megawatts. E vamos pôr 29, por pouco tempo. Passar à frente. Mas essas energias renováveis não são todas iguais. Enquanto que a hídrica, no continente até dá para regular a rede. Aqui nos Açores, como é a Fidágua, não consegue regular a rede. É preciso de uma térmica. Mas ela aumenta e diminui devagar. A eólica e a fotovoltaica é muito intermitente. E ocupa espaço com a térmica. Portanto, eu coloco a eólica e tenho que pôr térmica ao lado. A geotérmica e a acinelação de resíduos não necessita de térmica ao lado, porque ela é praticamente constante. Passarmos a seguinte. Nos Açores, nós temos um lugar vulcânico, como sabem. Passar o slide seguinte. Aqui temos a história. Olha, 1811, os banhos da Coroa, na Ibra Grande. Aqui as termas do Carapaz, passar à frente. Nos Açores existem duas centrais geotérmicas, que vamos falar. Os primeiros estudos começaram em 1973, e só em 1994 é que apareceu a primeira central piloto. A geotermia é lenta, é preciso muita investigação para que possa avançar. É arriscada. Passar o slide seguinte. A primeira central piloto, que se fez no Pico Vermelho, pode passar. Ainda trabalhou durante muito tempo. Aqui a central geotérmica da Ribeira Grande, começou em 1994 a fase A. Na fase B, quando estive na Secretaria da Economia, ela estava falida, a Soljet. Passou-se para a fase B. E foi com a fase B que a Soljet se tornou a empresa mais rica dentro do Grupo Eder. Passar à frente. São Miguel. Como está bem enquadrado. Pico Vermelho, com 10 MW. Não está a dar as MW, porque ela tem capacidade para dar 11,5%. Está a dar 11,5%. Está no máximo. O enquadramento paisagístico. Passarmos à frente. Central do Pico Vermelho. Mais à frente. Pico Vermelho. E o que é que vamos fazer? Vamos, nesta zona aqui, fazer mais 3 furos, que é chamada Mata do Teio, este ano. Vamos lançar o concurso, lá para Setembro. Fazer 3 furos aqui. Passar à frente. E vamos fazer também mais 3 furos no Pico Vermelho. E vamos aproveitar para fazer mais 3 furos também aqui na terceira. Aqui na terceira, vou-vos explicar de uma forma breve o que está a acontecer. Passar à frente. Pico Alto. Mais à frente. Os furos que foram feitos. Aqui foram feitos 5 furos. Os testes que foram feitos, aqui há um ano atrás. E agora a central que está a ser instalada. Isto é parte das infraestruturas. E a central está a ser feita na Itália. Passar à frente. Bem, o que é que acontece, de fato, nos Açores? Isto é o caso de São Miguel. É um dia, um domingo. É em 2012. E nós temos 70,2% de renováveis nesse dia. Mas repare-se, é eólica, chega à noite, está toda fechada. Não consegue entrar, porque tem que ter térmica para comandar a oferta, para regular a rede. Passar à frente. Isto é um outro dia, que é um domingo, em que tem 75% de renováveis. E aqui a eólica, mais ou menos, fica toda fechada. Então, se aumentar com mais geotermia, não entra. Passar à frente. Na terceira, mesmo na terceira, repare-se bem. A eólica toda aqui durante o dia e chega à noite, corta. Para ter térmica para regular a rede. E aqui atingi 40%. Isso foi em 2014. O que é que acontece, passa à frente. Como é que se armazena energia? É verdade que as baterias estão a desenvolver-se muito, mas em 2012, a realidade é esta. A grande forma de armazenar energia são através das hídricas. É o que acontece no continente. E aqui está o peso das outras formas de armazenar energia. Passa à frente. São Miguel. Se a hídrica for feita nas urnas, seria assim. Teríamos que ter um volume, um reservatório com cerca de 188 mil metros cúbicos. E ter aqui uma potência de umas bombas a cerca de 18 megawatts. E turbinas à volta de 14. Passar à frente. Isto permitiria ter no inverno 75% renováveis. Neste momento, em São Miguel, temos 55%. E passarmos a geotermia para 29 megawatts. Passarmos à frente. Em São Miguel, no verão, a situação seria assim também. Passar à frente, talvez. E aqui, no verão, teríamos 70% renováveis com a hídrica reversível. Contando com a geotermia com 29 megawatts. Na terceira, nós estamos a pensar em fazer uma hídrica reversível nesta zona, na Serra do Morião. Tem aqui o reservatório superior e aqui perto de onde há de estar. Passar à frente. Sem os dois reservatórios. A fase em que nós estamos é de pedirmos o parecer à Câmara Municipal, pedimos ao ambiente. A Câmara Municipal de Angra Durismo já nos deu resposta. O ambiente provavelmente nos dirá para o próximo mês. Estamos a conversar com os proprietários para fazer o contrato de promessa compra e venda. E lançar o estudo prévio este ano, para no final deste ano lançar o concurso. Passarmos à frente. O reservatório superior. Passar à frente. Os cartichos do reservatório superior. Passar à frente. O reservatório inferior. Passar à frente. Cartichos do reservatório inferior. Cartichas da hídrica reversível. Teria um desnível de volta de 336 metros. Uma potência das bombas à volta de 8 megawatts. Das turbinas de 7 megawatts. Passar à frente. Na terceira, num dia útil de inverno, seria assim. Teríamos esta situação. Portanto, repara, o reservatório sobre necessitaria cerca de 42 mil metros cúbicos. Passarmos à frente. Teríamos, com a geotermia, dar 3 megawatts 52% no inverno. Deu renovável. Passarmos à frente. Se tivéssemos 7 megawatts, passaríamos a 68%. Se tivéssemos 10 megawatts, passaríamos a ter 76% de renovável na terceira. Passarmos à frente. No verão, o reservatório seria também próximo dos 42 mil metros cúbicos. Passaríamos à frente. Também, com 3 megawatts, teríamos no verão, com o que há menos eólico, 34% renovável. Se tivéssemos 7, 50%. Se tivéssemos 10, 61%. Portanto, o sucesso dos furos novos que vamos fazer próximo ano. Nas flores, o que é que está a acontecer? Nós temos uma hídrica. Vamos fazer este ano, lançar uma nova hídrica. E, quando ela estiver pronta, vamos ficar com 80 e tais por cento de renovável. Como eletrificar a sociedade açoriana? Primeiro desafio que nós temos. Para atingirmos as metas da União Europeia previstas para 2030, precisamos de quê? Aumentar a eficiência energética. Isso é comum a todos. Aumentar a penetração de renováveis na rede elétrica. Continuar a aumentar. Portanto, nós em 2020 vamos ter certamente mais de 50% de renováveis na rede elétrica. por causa de São Miguel e Terceira, e flores, e graciosa também. Mas substituir o consumo de combustíveis falsas por eletricidade. Nomeadamente, no acaecimento das águas sanitárias e no transporte terrestre. São as duas áreas que facilmente podemos fazer. Passamos à frente. Acaecimento das águas sanitárias. Ao contrário do continente, a região de Tomas Açores importa botano. Portanto, não tem gás natural. Aqui é mais caro o botano. E o governo de Jornal paga o transporte interiores para ter botano o mesmo preço em todas as ilhas. É da proceder uma avaliação das vantagens e dos inconvenientes de substituição dos escantadores a gás por termo-acomunadores de direitos. Isso foi feito no laboratório, no exterior da região, acreditado para o efeito. Podemos passar a ver isto. Foi feito esse estudo. Passa à frente. E o que é que se estudou? A eficiência energética. O custo por utilização anual. E o grau de satisfação ambiental. Nós colocamos 26 termo-acomunadores elétricos na casa das pessoas. As pessoas tinham escantadores a gás. E depois, passado 3 meses, vamos verificar o grau de satisfação. Vamos ver o que é que aconteceu. A eficiência. Os termo-acomunadores elétricos são 40% mais eficientes que os escantadores a gás. É o que se gasta para fazer 3 luzes de 10 minutos em termo-acomunadores. Este de 50 litros, este de 80 e este de 100 litros. E os escantadores gastam 12,1 kWh. Portanto, são muito mais eficientes os termo-acomunadores elétricos. Passamos à frente. Em termos de custo, se 50%, se eu puser o meu termo-acomunador a trabalhar entre as 10 horas da noite e as 8 da manhã, ele apanha a tarifa do vazio. 50% só a trabalhar aí, porque da manhã às 8 horas da manhã é que eu vou tomar bem. Está a água quente. Eu tenho um custo muito menor. 50% do aquecimento das águas durante o vazio resulta numa redução de custos anuais em 20%. Passando ao grau de satisfação. Repare-se, para o termo-acomunador é muito bom em 52,4% ou bom em 47,6%. Enquanto que o esquentador nunca atinge o muito bom e aparece aqui com o mau e muito mal. Repare-se, continua-se. Foi solicitado aos 26 inscritos, numa escala 1 a 5. E o que é que se verificou? Continua, passaram. O score médio da avaliação do termo-acomunador elétrico é de 4,52%, é 1 a 5. E o score médio da avaliação do esquentador a gás foi 3,14%. Nós estamos a fazer uma campanha, passar o grafo a seguir. E nesta campanha, se passar a seguir, primeiro eu queria dizer que os termo-acomunadores elétricos já podem ser colocados exatamente como um esquentador. Porque tem a forma paralipípedas, pode ser colocado, substituir um esquentador e colocar um termo-acomunador elétrico. Nós estamos a fazer uma campanha. Porquê da 1.000 termo-acomunadores elétricos instalados, estima-se o aumento da procura em cerca de 3,5 gigawatts hora? Se toda a gente, os 100.000, teria mais de 40% da produção? Esta procura pode e deve ser feita sobretudo nas horas de vazio, que era importante, muito importante. As pessoas falam muito dos carros elétricos, mas o aquecimento das águas sanitárias é muito importante. Passa à frente. Se todos os clientes domésticos substituíssem os esquentadores a gás por termo-acomunadores elétricos, o consumo de energia elétrica seria de 40%. E eu, praticamente, não precisaria de investir nas minhas hídricas reversivas. Passaria à frente. Repare-se bem a campanha que nós estamos a fazer. Não oferecemos 100 euros para a montagem de um termo-acomunador elétrico. Já temos 200 pessoas que já estão instalando. Passamos à frente. Mobilidade elétrica. As viaturas elétricas, atualmente, já conseguem autonomias superiores a 200 km. Eu não vou falar muito sobre isso, porque aqui há quem sabe muito mais disso do que eu. Quantas vezes nos últimos anos fez mais de 200 km num único dia na região de Autónoma dos Açores? Repare-se bem o que é que acontece. Olha, dei aqui a volta, vou ao Google, vou dar a volta. São 76,5 km, dá para dar a volta à ilha toda. Repare-se, já vou determinar. E para a frente. Portanto, raramente é preciso mais do que isto. Passar à frente. Ao nível de consumo de energia elétrica, um veículo utilitário, como, por exemplo, o Renault Zoo, consome, eu não vou fazer propaganda, mas é este, 14 kW por 100 km, traduzindo-se em 1,40 euros por 100 km. Um Renault Clio, a gasolina, consome isto. Portanto, gasta muito mais. Passar à frente. A EDA tem, neste momento, 10 viaturas elétricas. Pode passar à frente. Estes são os carros que estamos a usar, como podem ver. Nós estamos a trabalhar com o Governo Regional para fazer uma rede de postos de rápidos de carregamento em todas as ilhas e em vários conselhos, em todos os conselhos das ilhas. A necessidade da indústria de automóvel de reduzir ainda mais as emissões de gases com efeito de estufa. Isso é que vai ditar o futuro. A BMW esteve lá na minha semana passada e disse-me, nós não vamos conseguir cumprir as metas das emissões de CO2 em 2025 porque não há motor que consiga fazer isso. Porque eles querem motores cada vez mais pequenos, com mais potência, e a pôr cá para fora menos gases com efeito de estufa. Tem limites. E isso é que vai ser o trend, a força, a diretora destas processos. Passo para a frente. Depois, Nissão Livre, o BMW e há outras marcas. Ponto, meus amigos, muito obrigado, mas isto é uma forma muito clara de dizer o que nós estamos a fazer.